Então galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal W Master Hoje trazendo aqui um unboxing review de mais dois produtos Eu ia fazer de um depois do outro, mas eu já vim fazer logo dos dois Porque são aqui, nós temos um teclado mecânico e um mouse mecânico Eu não tinha visto, eu não conhecia mouse mecânico ainda Esse aqui é fabricado pela Game Master E o teclado mecânico, ele é RGB O mouse também é colorido, ele muda as cores Porém esse aqui já é RGB O modelo Mitra da Red Dragon Esse é o teclado, um teclado bem pesado, bem robusto Tem sua composição, ele também tem aço em volta Nós vamos mostrar aqui para você Mas eu queria pesar ele só para você ter uma noção do peso desse teclado Vou pegar a balança aqui Balança zerada Vamos mostrar aqui para você ter uma ideia do peso que tem este tecladão aqui A caixa aqui, 1,266 kg Vamos abrir primeiramente aqui o teclado Esse unboxing aqui é para a galera do game, para quem tem aqui um computador game aqui Para quem gosta de jogar, quer ter uma resposta rápida, quer utilizar o seu, ter uma qualidade melhor nos seus jogos Então vamos, olha só Olha só a caixa dele, bacana para caramba Eu tenho aqui uma câmera aqui do lado Se passar assim rapidinho, quem sabe pode ser que você consiga visualizar melhor as informações aí Isso, Mitra Aqui também Vamos abrir ele rapidinho Essa caixa já está aberta, né Na verdade O manual do teclado Nada de massa E o bichão aqui dentro Temos aqui umas pecinhas Deixa eu mostrar Que é justamente por ele ser mecânico Para você substituir, né Né Essas peças aqui Quando precisar Por baixo do teclado ali Temos também O extrator de teclas Né Precisou extrair uma tecla você Tem aqui Tem dois, tá E temos também o próprio teclado em si Deixar ele aqui E aqui dentro Vem um adesivo Caso você goste de Quer fixar No seu computador O adesivo está aí Primeiramente Como eu falei Ele é pesadão pra caramba Ele tem Essas bordas aqui Da laterais Toda ela é em aço Tá Aqui é componente de plástico Aqui atrás Também é plástico Tá E temos aqui O lugarzinho aqui Pra você O regulador de altura Tá Da base Dos dois lados Então nós temos aqui O cabo do teclado Com anel magnético Né Que é isso aqui Uma proteção Eu não sei qual é Exatamente A proteção Que você teria Com esse anel magnético Mas enfim Tá aqui E aqui está o tecladão Bacana pra caramba RGB Nós vamos mostrar agora Em as cores E vamos abrir um jogo Pra você ver também Ele em ação Em uma competição Em uma jogatina Deixar ele aqui Do ladinho um pouquinho E vamos pegar aqui A caixa Do nosso Mouse Mecânico Então esse é um cabo Mouse mecânico Né Bacana pra caramba também Então ele vai mudar Esses leds aqui As cores aqui Vocês vão ver Na prática Ele muda pra vermelho Azul Rosa Ele vai alterando Ele vai alterando as cores Enquanto está funcionando 10 milhões de cliques Proteção magnética DPI De 4 níveis Tem um chip Profissional aqui Dentro dele Ele é base de chip Luz fria Ajuste de peso Independente Você pode calcular o peso E ajustar o peso Da sua mão Acho que é isso E as cores São 4 cores Em led automático Você não terá controle Sobre as cores Que ele vai trazer Pra você Então é isso Então o chip Profissional Game A74N Mouse óptico De 7 botões Dois botões laterais Para configuração Em jogos E etc Então Vamos abrir aqui Rapidinho Pra você conferir Também O bichão Está aqui dentro A caixinha Aqui na câmera Da lateral Pra você Ver Game Master Eu quero dizer Pra você Que este vídeo É patrocinado Por mim mesmo Ninguém patrocina Eu que compro Os meus produtos E faço meu review Tá Mas se você tem Algum produto Que você gostaria De ver E mostrar Aqui no canal Pode entrar em contato Pelo gmail Wmaster Arroba gmail Ponto com E a gente pode Conversar E mostrar Seu produto Aqui no canal Também Abrindo aqui Nós vamos Acho que eu Vou fechar Essa parte E abrir aqui Isso Arrancar aqui E aqui também Tem o mouse pad Tá Vocês vão ver Tudo aqui Até clicando Aqui ó Então o mouse pad Que acompanha Este Mouse Tá O mouse pad Grandão Aqui está ele Deixar ele aqui Por baixo Pra ele ir desenrolando Aqui Pronto O nosso mouse Tá aqui Olha só Cara Bonito pra caramba Qualidade Isso aqui tudo Tá Esse material aqui Deixa eu mostrar Nessa câmera Esse material aqui Todo dele é aço Tá É ferro Tudo de ferro Tem aqui um parafuso De regulador Olha Tudo é aço E uma base aqui Pra você descansar o dedão Enquanto você está segurando o mouse O dedão fica assim Porque aí você não arrasta O dedão na mesa E fica escorregando Perdendo Atrito Então você fica com o dedão aqui E você tem mais Condição de uso do mouse Parece um carro do batman Do batman Mas esse aqui Essa roda aqui É muito boa de rodar Ela é aço E toda áspera Então você não perderá Atrito aqui Você botou o mouse Ela rodou Vai trabalhar Aqui os botões De cima De ajuste Pra lá e pra cá Onde você vai ajustar Os DPI Que você quer trabalhar Se você quer mais DPI Ou menos DPI E o botão de peso Aqui Esse botão de peso Ele é fixo Você não tem Um controle sobre ele Eu penso que você deve Remover aqui E fazer algum ajuste aqui Talvez por meio Deste parafuso aqui Porque aqui tem um parafuso E tem uma mola Aqui dentro Você vê aqui Olha lá A mola está lá Por ele ser mecânico E deve ter ajuste de peso Por meio dessa mola Também Tá bom Este material aqui Por ter este parafusinho No mouse Dos dois lados Acredito que seja a parte Que deve Gastar bastante Por ser um material muito bom Uma borracha muito boa É possível que seja vendido E deve ser trocado Isso aqui com o tempo Tem uma durabilidade muito alta Então você não deve trocar De mouse tão cedo Tá O botão direito E o botão esquerdo Muito bom Você está Botar aqui pertinho da câmera Você ouviu o clique Ó Ó só Bacana Pra caramba Vamos ligar no computador Para vocês conferirem a cor Tá Dos LEDs Da luz Enquanto eu conecto aqui O cabo Eu vou conectar primeiro o mouse Com a câmera de cima Você também está vendo O LED do mouse Sendo aceso lá Tá Então eu vou conectar aqui Conectei Ele já ficou lá roxinho Azul E vocês estão percebendo aí Ele mudando de cor E agora ficou aí Para um rosinha Que vai ficar mais forte Para o vermelho Lá está Ficou vermelho São quatro cores E enquanto você Ele está ligado no computador Ele fica alternando Essas cores aí Tá E agora eu vou ligar aqui O cabo Do nosso teclado E ele vai fazer lá Uma mudança de cor Vai ligar E vai fazer lá Então ele já ligou lá Passou Fez uma leitura Vocês estão vendo Pela câmera de cima Ó lá Bonito pra caramba E ficou ligado lá Nas três cores Já que ele é RGB Então é isso O mouse Você vai ver Que ele vai ficar sempre Com essas cores aqui Sendo alterada Aqui pela câmera de cima Ou pela câmera de cá Deixa eu ver qual que é melhor Para nós Ele vai mudando a cor aí Você vê que ele é todo iluminado No seu interior Aqui pela frente também Aí Bacana demais Muito bonito E bem resistente Esse mouse Bacana De parabéns O fabricante No caso A Game Master Tá E o teclado aqui Já com o teclado Aqui na nossa mão Mas ele tem uma variação Aqui de vários controles Que você pode fazer Apertando FN E NS Você vai mudar O padrão Dessa cor aqui Ou deixar ele só vermelho Ou deixar ele só verde Ou deixar ele só azul Ou deixar ele Com a mistura Aí de acordo Com o que a gente vai usar Então eu vou mostrar aqui Pra vocês FN E NS Ficou todo vermelhinho Como a gente falou Então ele tá mudando aqui Vem aqui pra um amarelozinho Vermelho Tá Então ele ficou Alterando aqui as cores Agora vamos de novo FN E NS O que aconteceu aqui Que ele tá Dando alterada geral Aqui nas cores Também Né Ó Tá mais fraquinho Você vai mudando aí De acordo com a sua Percepção De acordo com a sua Que você queira usar FN E NS De novo Agora Voltou todas as cores Novamente Deixa eu ver se tem alguma informação Quando você digita FN E NS De novo Todo vermelho Então você tem essas três opções Usando isso aqui Ó Bacana demais Né E agora Eu vou deixar ele nessa opção aqui Deixa eu ver É Essa opção aqui Eu vou apertar Se você apertar FN Del FN End Page Down Home Ele vai ter opções De configurações De cores Nós estamos falando aqui De cores Naturalmente Então eu vou apertar FN Home Vamos ver o que acontece Apagou tudo Mas se eu digitar Ele vai acender Uma Uma tecla Várias teclas Como você está vendo aí Ele fez essa Essa iluminação Que você está vendo A medida que eu vou digitando Essa questão de gosto Eu particularmente Não vou usar Uma cor dessa condição Mas você Mas é um recurso Que você tem FN Home novamente O FN acendeu Eu acho que vai acender Só a tecla Que eu apertar e apagar Então Ele vai deixando o rastro Da minha digitação Ó De jeito Ele vai mudando aí As cores Ele vai deixando Esse rastro aí Aperta uma letra Ela acende Aperta outra letra Ela acende só aquela letra FN Home novamente Agora Ela vai fazer Uma leitura De luz Só na linha de tecla Para eu clicar Né? Digitar Aí Passou para cá Olha só Vou entre aqui Exatamente isso FN Home novamente O que aconteceu? Agora Ele faz Essa leitura Que vocês estão vendo aí FN Home novamente Agora individual E aqui eu voltei para o que era antes Vou apertar FN End aqui Só para a gente ver o que acontece Deu uma misturada aqui De cores Olha só O que é que acontece FN End De novo De novo Vou apertar FN P de tal aqui Vamos ver o que acontece Olha aí Então você tem Milha possibilidade De configurações De ajuste Das suas cores Aqui Tá? Quero voltar para os padrões Normal Que a gente gosta Que eu gosto mais Desse tipo aqui Agora estou gravando Tela do jogo Vocês não vão poder ver Aí eu vou Redividir as telas aqui Então eu abri aqui um jogo Resident Evil 2 Remake Vamos iniciar uma jogatina Rapidinho aqui Só para a gente fazer um teste Aqui De ver esse mouse Esse teclado No pleno funcionamento Com o jogo Já que ele Foi construído E baseado Mesmo para quem Para a galera Que gosta de jogar Eu vou dar continuar aqui Ele vai pegar qualquer jogo Que eu estava jogando Aí qualquer hora Então está bem no comecinho Aqui Primeiramente Já está a tela Vocês estão vendo a tela Enquanto eu movimento o mouse Olha só Que bacana Muito limpo Ó Estamos gravando aqui Esse vídeo Em 4K Exatamente Só para a gente ter uma noção Da resposta Aqui ó Vou dar uma pausa aqui Olha só como é rápido O toque aqui no teclado É bem bacana Vou gravar aqui 2 minutos de jogo Só para você ver A resposta Do mouse E do teclado Aqui em funcionamento Com o jogo Jogos em terceira pessoa Como é o caso deste aqui Eles não são tão bons Para se jogar Com o teclado E o mouse Como seria com o controle O vampiro que é atrás de mim Aí Vou ter que dar um jeito Aí passa o nível Está voltando ali Não atrapalhou Aí ficou para lá Eu vou deixar ele lá Então Nessas coisas aqui Por exemplo Eu quero abrir essa porta Eu estou com o controle Total do jogo Aqui através do mouse Olha só Então eu vou usar a chavinha aqui Rapidinho Para você ver que Realmente é bem responsível E é bem rápido E você consegue Fazer a sua jogatura Você consegue jogar Muito fácil Com esse equipamento Dando pausa aqui Dessas cenas Virando para a esquerda E virando aqui para a direita Muito responsivo Para cima e para baixo Esquisa de direita Muito bom Ele responde bem rápido Mouse e teclado mecânico A ideia é que quem joga No PC Adquira esse tipo de produto Mas se você não vai jogar E adquirir um produto desse O que vai acontecer É que o produto é muito bom E você não vai querer mais Usar teclado de membrana Teclado de plástico Essas coisas Ele sempre usa o teclado mecânico O que é muito mais responsivo Se você não tiver Problema de lesão No corpo No pulso Essas coisas todas Porque você vai ficar Com um pouco mais alto É muito bacana Realmente vale cada centavo Esse conjunto Tanto o mouse e o teclado Se você juntar Os dois aqui Que são dois produtos De marca diferentes Eu estou só fazendo O review logo Dos dois Para facilitar Aqui o nosso trabalho Mas se você pegar Vou comprar os dois Por R$400 Você compra o C-Pitch Tá Que é muito bom Só para ter ideia Aqui do conjunto Eu tenho um review Aqui de um teclado Da Microsoft Que é Por sinal É muito bom Mas não chega aos pés De uma qualidade Dessa aqui Que custou Mais de R$300 Esse aqui É bem superior mesmo Sem falar que é RGB A galera entusiasta De game Realmente gosta Dessas coisas coloridas Faz parte De quem joga Ter esse tipo De produto A partir daqui Vai aparecer uns inimigos Eu vou atirar nele Só para vocês verem A precisão Porque esses inimigos Aqui Eles não são fáceis De acertar Pelo seguinte motivo Ele fica cambaleando Então você não tem Então com o mouse É bem preciso A mira ficou grande Quando ela fica miudinha Como ficou agora Olha só a minha A minha visão aqui Está grande Ficou miudinha Basta Acertar o camarada Olha só Como é que você Acerta fácil Você só era Se realmente quiser Porque esse cara aqui Ele realmente não mora Esse é um tipo De zumbisão Que gosta de morrer Gosta mesmo De levar bala Ixi Mas também Uma explorada dessa Foi bom Você viu como é que é preciso Como é que você Fica sempre à frente Dos inimigos Quando se usa A coisa que o tamanho Tem que fugir Vai O cara demorou um pouquinho Para fugir Eu preciso limpar a área Para eu sair daqui agora O cara simplesmente não morre Mas foi bom Porque ao mesmo tempo A gente conseguiu ver Como é que é o desempenho Desse produto no jogo Olha só Bom demais Eu peguei uma pistola infinita Só para efeito de teste Chegou esse carinho aqui Cadê o outro? Aí está ele Tem mais um Vamos eliminar mais um Só para efeito De concluir os nossos análises E aqui nós estamos Ganhando o modo mais difícil Que tem Os inimigos praticamente não morrem Tem que usar muita munição Para conseguir Gastar Para conseguir eliminar O inimigo desse Então é isso galera Está feito aqui o nosso review E teste aqui do nosso mouse E teclado Aqui RGB teclado Mecânico E mouse Mecânico De muita qualidade Realmente bem aprovado Gostei bastante Deu uma melhorada Uma caprichada Fez um grande upgrade Aqui na minha No meus jogos E mesmo que você não vá usar Esse aparelho para jogar Mas pode adquirir Que com certeza Você está adquirindo Um produto de realmente Muita qualidade Teclado e mouse Mecânico E teclado e mouse Mecânico Tem resposta rápida Mesmo que você vá usar Só para digitação É bacana Ele é audível Então quando você está digitando Você vai sempre ouvir Esse barulho mesmo Porque é um teclado Que faz barulho E o mouse Tem esses cliques Tem esse barulhinho Do clique aqui Antes que eu me esqueça O teclado Mais uma vez É da marca Red Dragon Aqui está a marca Bem no meio dele E o modelo Deste teclado É modelo Mitra RDK551RGB Esse é o modelo Do nosso teclado E o nosso mouse Da marca Game Master Que é o modelo MO D837 Certo? Mais uma vez Obrigado por assistir Não se esqueça De inscrever no canal Deixar o seu like E até o próximo vídeo